Música Fracassou o leilão de blocos de exploração de petróleo nesta quinta-feira. Com blocos muito próximos a santuários ecológicos, pelos quais os investidores não se interessaram, a rodada foi a mais fraca desde a primeira e realizada há mais de duas décadas. É esse o assunto do comentário do Carlos Alberto Sardenberg. Boa noite, boa noite a todos. Aparentemente, o negócio oferecido hoje foi um bom negócio. Dá só uma olhada no preço internacional do petróleo. Começou o ano a 50 e já está a 81 dólares o barril. Logo, vender petróleo é uma boa oportunidade. E com isso, então, confiando nisso, a Agência Nacional de Petróleos ofereceu blocos de exploração aqui no Brasil. Ofereceu 92 blocos nessas áreas aqui que estão delimitadas. E, entretanto, conseguiu vender 5. 5 apenas, todos na Bacia de Santos. Arrecadou 37 milhões de reais, uma mixaria, né? E os compradores das áreas em Santos vão ter que fazer investimentos de 136 milhões, que também é mixaria no mundo do petróleo. O que foi que aconteceu que explicou esse fracasso? A gente vai ver aqui nesse próximo quadro. Um dos blocos principais era esse aqui, o bloco que tinha aqui. 14 blocos nessa região da Bacia Potiguar, que é uma bacia nova, de exploração nova. Só que ali fica perto de dois santuários ecológicos, o atual das Rocas e Fernando de Noronha. Ora, todo mundo sabe que as companhias de energia, as companhias de petróleo do mundo inteiro, estão preocupadíssimas com a questão ambiental. Elas são poluidoras e elas estão querendo mudar a sua imagem. Tanto que trocaram o nome, muitas delas não chamam mais companhia de petróleo. São companhias de energia e estão investindo em outros tipos de energia. Considere ainda que o vencedor, quer dizer, quem comprasse o direito de explorar esses blocos, é esse vencedor que seria responsável por obter a licença ambiental. Ora, está na cara que não haveria licença ambiental para explorar petróleo no atual das Rocas e em Fernando de Noronha. Quer dizer, o governo pode achar, quer dizer, na sua ignorância em relação a muita coisa, ele pode achar, mas o mercado, as empresas não são burras. Quer dizer, por que elas vão comprar um problema? Eles não estão comprando o direito de vender petróleo a 80 anos, estão comprando um problema, que é a exploração de petróleo, que é uma coisa que está criticada, numa área ecologicamente importante. Resultado, ninguém foi para lá. E o ICMBio aqui do Brasil já tinha dito que esse leilão era temerário, por causa justamente dessas questões ambientais e questões de pesca lá no sul de Santa Catarina. Resultado, o mercado fez o que faz, agiu racionalmente, não se meteu numa encrenca e o governo ficou com esse fracasso nas mãos. Mais um fracasso, Renata.